Beleza pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e tá aqui, nós vamos instalar hoje o Paramount Plus aí na tua TV com o sistema Roku Pessoal, não tem segredo nenhum, é igual você instalar um aplicativo no teu celular Você vai lá na loja, pesquisa e instala, olha só, vamos aqui pra tela da TV Já quero pedir pra você, se é tudo certo no final, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, ok pessoal? Então estamos aqui, olha só, tela da TV, você já tá vendo, tô aqui com o controle na mão E a gente vai descer aqui em canais de streaming Essa opção aqui, tá? Vamos apertar pro lado aí no nosso controle, ok? E aí, olha só pessoal, nos aplicativos em destaque já tá aparecendo ali o Paramount Mas se caso ele não aparecer, você desce aqui em pesquisar Vem aqui, olha só, e escreve ali o Paramount Começou a escrever, pessoal, ele já vai dando as opções ali do lado, olha só, Paramount Plus Primeira opção lá, pode selecionar, clica em cima E seleciona OK para adicionar canal Tá aqui pessoal, no meu caso, eu tenho aqui o PIN cadastrado na minha conta do Roku Por isso, pra instalar qualquer canal ou aplicativo, tem que digitar o PIN, tá? No teu caso, se não tiver configurado isso, ele vai instalar direto, ok? Digitei o meu PIN, tá instalando lá, olha só, adicionando canal E olha só pessoal, já tá ali dizendo que foi instalado, ok? Você volta lá pra tela inicial Agora, ó, você tá aqui na tela inicial E aqui do lado estão todos os aplicativos que você tem instalado, tá? E você quer que o Paramount fique lá em cima Então você seleciona aqui em cima dele, ok? E aí você clica aqui nesse asterisco aí do teu controle, tá? Lá na tua TV tem um asterisco aí, ó Você clica nele, tá? E vai ter a opção aqui, olha só Mover canal Não é remover, é a primeira opção lá Mover, olha só Dá OK ali E agora você usa o direcional do teu controle Pra você levar o aplicativo lá pra cima, olha só Eu quero que ele fique aqui Do lado do Netflix, olha só Tá ali, dou OK E pronto, toda vez que você ligar tua TV agora O Paramount vai tá ali no comecinho aí dos teus aplicativos Olha só, pessoal E agora basta você fazer o teu login lá Certinho Da maneira aí que você fez a tua assinatura, ok? Lembrando que pra assistir o Paramount Você tem que ter uma assinatura válida Tem que fazer a assinatura certinho lá, ok, pessoal? Então tá ali Clica em assine Ou já assina Ou fazer o login com parceiro, ok, pessoal? Então é isso aí Você viu que é simples Não tem segredo você instalar o Paramount Na tua TV com o sistema robo, ok, pessoal? Se der tudo certo Deixa aquele like no nosso vídeo Se inscreve no canal E comenta aí embaixo da tua experiência Um abração E até mais